Se eu tô bebendo é pra esquecer Pois sabe o que você me fez Me deixou pra voltar pro seu ex Fiquei na pior outra vez Tô parado aqui no cibar Sem donar, sem rumo e sem lar Sem saber o que aconteceu Outra vez olha só o que deu O que deu Me tornei aliado do mar Mas não sei o que é pro seu lar Garçom, deixa eu te perguntar O que eu bebo e eu quero voltar É ela E que caixa é essa? E me dá o cheiro dela E me faz ligar pra ela E que caixa é essa? Se você é meu amigo Me tira desse vício E acaba comigo E que caixa é essa? Essa é boa, hein? Tô com o que eu vou te ouvir Bora beber! Simbora! Sucesso! Se eu tô bebendo é pra esquecer O estar que você me fez Me deixou pra voltar pro seu ex Eu fiquei na pior outra vez Tô parado aqui no cibar Sem donar, sem rumo e sem lar Sem saber o que aconteceu Outra vez olha só o que deu No que deu Me tornei aliado do mar Mas não sei o que aconteceu Lá Garçom, deixa eu te perguntar O que eu bebo e eu quero voltar É ela E que caixa é essa? E me lê no cheiro dela E me faz ligar pra ela E que caixa é essa? Se você é meu amigo Me tira desse vício E acaba comigo É ela E que caixa é essa? E me lê no cheiro dela E me faz ligar pra ela E que caixa é essa? Se você é meu amigo Me tira desse vício E acaba comigo Que caixa é essa? Ai, bebê! Sai que achar seu novo novo dia!